Música Olá amigos, meu nome é André Yuni, sou o autor do blog e BW aqui do site do Jornal Globo. Estou aqui em Frankfurt na Music Mass 2010, mais precisamente no stand da Gibson e vou demonstrar uma guitarra que se chama Dust Tiger, que é uma guitarra robótica e a Gibson é uma das primeiras empresas a inserir no mercado esses tipos de conselho de guitarra robótica. A guitarra que afina sozinho, vamos conhecer de perto como é que é esse instrumento, bora. O processo é simples, você escolhe uma afinação aqui no botão que pode ser me, pode ser lá e simplesmente você toca nas cordas que ela afina automaticamente. Essa daqui é a Dust Tiger, a guitarra que foi lançada em dezembro de 2009 e está aqui na Music Mass 2010. Tecnologia e música andando juntas aqui no stand da Gibson, Dust Tiger. A batata da Gibson éheus.